Sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. O sonho de muitos atletas. Apita o árbitro e começa a partida. Bola fora de campo. Bateu o lateral de graça para o adversário. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou a batida. Exagerou ali na periga e se complicou. Ele não tinha outro jeito para finalizar sem essa acrobacia de circo. Não foi bem. Bola enfiada entre a marcação. Chutão para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Eduardo. Vem o passe. Recebeu o passe. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil se alguma coisa boa nesse lance. Vem a batida. Vem a batida. Defendeu. Essa é uma defesa de uma autêntica murada. Era uma bola bem difícil. A metida de bola. Eduardo. Bola para ele na lateral. Sassá. Procurou alguém ali na frente. Jogou. Perdeu. Sassá. Lançamento por entre a defesa. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos falminha. Sei lá. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Tentou o passe. Meteu a bola para frente. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. A bola para a segunda etapa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Marlon. Danilo Barcelos tentou a metida de bola. Ele é muito habilidoso. Ninguém ganhou por cima de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça. Mas acabou errando meio. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Ele mandou a bola para frente. Acabou com a festa do ataque. Meteu um bico nela lá para frente. Correu com a bola dominada. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Mandou por cima. Agora a bola é dele. E o time retorna a posse de bola rapidinho. A posição é boa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Para fora. Desse leste que o estádio faz muito. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Copa. Eles não mereciam perder essa chance. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. E vamos ter duas substituições neste momento. Bom, se isso não mexer no time, mais nada mexe, né? Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. A metida de bola. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Está perdendo muita chance de gol. E recebeu a bola. Chutou! Abriu o jogo na frente. Está em boa posição. Sassá. Sassá. Recua a bola e vai começar tudo de novo. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí O que é 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 o que Amém. Amém.